Hello, meu ator Chateaubrião, vamos começar aqui uma live de Free Fire. Inscreva o canal, deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo. Eu tô aqui caindo em B-Mazak de Strip, fazendo uma partida ranqueada solo. Caindo naquela casa em L. Será que eu vou matar bastante? Vou tentar pegar uma P-40 e uma Isca moladona com uma mira 4x. Apsilciada, mira 4x, toda equipadona, toda boladona. Peguei a XM8, mas eu acho que tem gente aqui embaixo. Não tem, por enquanto. Foi bom que eu peguei uma IP-40, vamos verificar. Uma IP-40 vai fazer diferença. Pessoal, dei bastante bala, matei. Um apelão! Uhul! Subiu um cavenho, pessoal. Apelão! Apelão! Tá complicado. Tá fácil, sabe por quê? Só dei bala na cara de todo mundo. Outras vezes que deu pra tirar. Fiquei livre. De tiro de IP-40. Vim, tô vendo os espaços. Peguei IP-40. Tomou uma ardeada de XM8. Pessoal, eu tô jogando igual pro player, mas eu não sou pro player, tá? Deixinha que eu tô jogando, tipo... Agilidade, eu tô dando... Movimentation. Rajei mais um. De XM8. Tô com quatro aqui, os pessoal, é muito fácil das partidas por enquanto. Eu tô numa patente muito baixa aqui. Então, eu tô... Toda hora, eu tô como se tivesse dito pra ficar rajando. Peguei uma Escarelli. Que é mais fácil de dar uma rajada com a Escarelli. É só te dar rajar com ela. O melhor rajar... Bem da hora rajar com ela. Tô tentando achar alguém. Que eu gosto de jogar nesse ruxadão. Tô tentando rolar muito capa. Morreu. Tomou capa! Nossa! Tô regaçando. Já matei seis. Eu sempre dou essa agachada, ela se levantando, que é a chance de dar capa maior. Subiu capa. Uhul! Que rajada de pro player, hein? Tem uns sprayzinhos ali no chão. Jogando com a obra de arte. Tá sendo essa partida. E já estou aqui numa mirinha 4... Extra. Olha até meio inglês. Deixa eu pegar uma panela. Porque é melhor jogar de uma panela. Ajuda bem mais. Porque a defesa dela é muito boa, muito forte. Só que com uma mirinha 4x. Subcapa. É fácil. Com essa mirinha. Deixa eu ver se eu tô com coronha. Tô com coronha nesse cara. Tô com coronha nesse cara. Eu acho que eu quero fazer isso. Não sei se aquilo é coronha. Acho que é. Se eu tiver coronha, e mirinha 4x é a coisa mais fácil da capa. Tô com uma Scarelli. Eu só tô meio concentrada aqui. Mas a trajetória aqui no Spotify foi um negócio meio assim. Tinha muito noob e comecei a ficar pró. Tinha que ser um negócio mais doido. Tinha no baço. Eu tô ficando cara que tipo sobe capa. Da bug do capa. Raja da maneira. Da melhor maneira possível. Focando extremamente só no capa. Porque se eu fosse focando aquela rajada. Tipo assim. Não seria uma rajada de pro player. Rajada de pro player. Tem que ser aquela de. Tem que arriscar o capa. Se der tá bom. Se não der não tem problema. Entendeu? MP40. MP40 é a melhor arma de perto. Na minha opinião. Ela é a M10-14. A P90 tá melhor. A P90 tá melhor. Que meio sem espaço aqui na mochila. Que eu já botei tudo que eu queria. E a Paloma aqui não tá tão evoluída. Que a personagem que me misturei. Que da hora. Então. É meio complicado. De levar bastante bala. Essas coisas. Essas coisas. Essas coisas. Eu sou muito pala de AR. Vai. Rajabão. Foi. Matei o carinha. O que eu faço esse aí? Tentei subir muito o capa. Mas não deu certo. Experiência aqui. Uma patente bem fraca. Uma experiência boa. De altíssimo nível. Que eu tô jogando. Uma patente bem fraca. Tô levando muita bala. E eu tô fazendo a minha parte. Eu óbvio que o pessoal. Tipo. Presencial. Pro ali. Essas coisas. Absurdamente melhor do que eu. Mas eu tô realmente. Fazendo a minha parte. Tipo. Um jogador. Tipo. Se dá. O cabal. Mas. O suficiente. Pra jogar. Nos patentes. Na ranqueada. Jogar. Nos patentes. Tipo. Até platina. Tá. Eu tô atindo. Praticamente. Eu sou um fracasso. Quase. Platina. É mais complicado. Se eu for assim. Não tô pra prata. Se eu der um boiazão. Aí. Mas com essa quantidade de kills. Acho que vai pra prata. De uma vez. Ou vai por uns três. Ou já vai pra prata. Tipo assim. Tá. Eu quero cansar. De rajar os caras. Rajar o mais próximo aqui, pessoal. Vem. Já chega. Tô tocando assim. Tô com o coletão. Tô com o coletão. Tô com o coletão três. Então eu vou. Melhorar ele por quatro. Tô com o coletão quatro. E um capacete três. Vou lá pro. Pro drop. Aqui tem uma M249. Um. Uma grosa. Alguma coisa do tipo. Tô com o coletão. Tô com o coletão quatro. Tô com o coletão quatro. Tô com o coletão quatro. Se tirar alguém, tá morto, hein? E dois drop aqui? Capa. Uhul. Subi, capa. O cara até que eu simpaco, mas aqui. AWN? Não sei se eu vou jogar de AW, não. Dependendo da arma que vier no drop, eu vejo. No outro. É uma grosa. E grosa. Será que eu pego? Acho que eu vou ficar com o seu armamento. Treinar uma jogada de AWN. Dobrosa. Mira quatro X. Não sei se eu vou jogar de AWN. Não sei se eu vou jogar de AWN. Vou deixar um pouco aqui no meu, acho que é só. Jesus Cristo. Não tinha visto. Perdi essa partida, pessoal. Acho que eu fiquei bem perto de vencer. Fui aqui pra vão os três. Acho que eu vou ensinar essa live. Vai ser essa live aqui, pessoal. Vamos aqui.